Meu nome é Sabrina Bassani da Silva, estou no IAE FTECH. Meu nome é Sabrina Bassani da Silva, sou formada em gestão em recursos humanos pela FTECH, já fazem dois anos. Em relação ao projeto Portas Abertas, eu acho um projeto muito interessante, porque é uma forma do aluno se sentir acolhido pela faculdade, não se sentir perdido neste mundo novo que ele está entrando. É uma forma de ele se sentir bem acolhido, conhecer os professores, conhecer os futuros colegas, conhecer a infraestrutura que ele vai ter no período que ele estará cursando faculdade. É uma ótima oportunidade de crescimento, de desenvolvimento para ele, com certeza. Eu fiz esse projeto há uns dois anos atrás, quando eu me formei em RH, fazendo essa colocação da integração do novo aluno à instituição. Como tem muitas pessoas que vêm de outras instituições, vêm de outras cidades principalmente, elas se sentem um pouco perdidas em relação a viver nesse novo mundo, presenciar esse novo mundo. Então, eu tive a experiência, a prova viva disso, que quando eu entrei aqui, eu me senti uma pessoa perdida no caso, porque eu vim de outra instituição, eu não tinha nenhum amigo aqui dentro, eu tive que começar do zero. E esse projeto, ele é um facilitador para o ingressante, então, para a faculdade. Então, eu convido a todos que estão ingressando na faculdade FITEC este ano, para virem dia 22 de fevereiro, das 9h às 5h da tarde, presenciar esse evento que vai ser maravilhoso e com certeza só vai contribuir para a entrada na faculdade. FITEC, FITEC, FITEC.